Olha aí, galerinha, onde a gente tá chegando, ó, Salto do Sul por Iú, olha que legal, Parque Nacional Municipal Salto do Sul por Iú, olha aí, vou mostrar pra vocês, olha que lindo, só pelo portal já dá de se ver que é bem bonito o negócio. Corvinha bem acentuada. E aí, galerinha, uou, bom, chegamos aqui, o Enio e a Lúcia estão vindo lá, já estamos aqui, as meninas estão descendo, parque aqui parece ser super legal, galera, super bacana mesmo, eu acho que até vou levantar o drone depois, olha lá, tem piscina lá embaixo lá, que eu já tô vendo aqui, ó, sabe, parece que tem uma cachoeira também, é, é, o Enio e a Lúcia estão vindo ali, ó, então vai ser super bacana, hoje vai ser um dia de bagunça, Alice, um dia de bagunça, Alice, bagunça, 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 vai, bagunça, 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 ela é mocinha, ó, bagunça, 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 ó, em meia natureza aqui em Mato Grosso do Sul, estamos em Costa Rica, Papai Légua tá vindo lá, ó, então, galera, eita, engachou um negócio na minha câmera, que loucura, ó, vamos organizar aqui, hoje nós vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma maionese, vamos fazer um arroz, ó, o Enio e a Lúcia estão vindo ali, já são da família, já, já fazem parte da família, e chegando no Papa Léguas, hoje vai ser o dia só de corticeira, hoje vai ser, vou virar sapinho, de tanta água que nós vamos entrar hoje, né Alice, bagunça, 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 vai, bagunça, cachorro, oi, que lindo, ó, já vem todo, olha só como ele vem, vamos se organizar, daqui a pouco a gente volta para mostrar para vocês toda a diversão nesse parque, junto com o Enio e com a Lúcia do Papalégua, ô, já voltamos, e aí galerinha, estamos aqui no meio da mata, no meio da floresta, estamos tentando descobrir o que que era aquele, coquinho, coquinho ali, aquele, aquilo ali é o buriti que a gente gravou lá em Bonito, é, na, é, o buriti, aquilo ali se come, lá, as arroz são mais baixinhas lá, é, mais baixinhas lá, se come, Enio? É, até dá, mas é que nem aquele outro, fica um, fica um, fica um, fica meloso, melagosmente, deixa para os, deixa para as aralhas e para os papagaiais, para de comer a comida deles, vamos lá, vamos se organizar, que a piscina está nos esperando lá embaixo para ir fazer uma bagunça bem bacana, ó, já está de biquíni, ó, já está de biquíni, ó, o cachorrinho está com a gente aqui, bem mansinho, olha só, galera, que legal, já está de biquíni também? Não, a Alice não está de biquíni, tá, vamos embora, então, se jeitar para a gente, eu acho que hoje de manhã vai ser frio para a água, não gosta de botar a unha na unha, só um, só o dedinho assim, dá uma circulada depois de mim, eu vou botar, hoje eu vou botar minha sunga de bolinha branca, tá, o Enio vai botar de bolinha rosa, é, e nós vamos entrar na água, é, bora lá, seguinte, tá, os carros vão ficar aqui agora, tá, tem um espaço muito bom para o estacionamento, eu vou aqui na frente aqui, só para mostrar para vocês aqui, tudo que vocês precisam saber de informação, para estar vindo aqui para o parque, tá, é, é, o local bem cuidado, até, é, bem estruturado, é, como ele é municipal, ele é cuidado pela prefeitura, é a unidade de preservação municipal do Salto do Sucuri, tá, então, vamos lá, trazer para vocês aí que são as informações rapidinho, ó, a gente entrou por aqui, né, e é bem legal aqui o local, como a gente já falou para vocês, ó, o pessoal chegando, aí, a sábado, domingo, de feriado, 10 reais, até esse sexta, 5, né, crianças abaixo de 12 anos e adultos acima de 60 não pagam, beleza, bora lá, vamos descer por aqui, as meninas estão vindo ali, o Enio e a Lúcia já desceram para entrar aí, ó, bem-vindos, a Lúcia já está dando uma descansada aqui, já, vou tirar mais foto para botar no Instagram, Instagram do, é, como é que é o Instagram de vocês, é, é, Iele Cardoso, é, Papa Léguas, Iele Cardoso, Papa Léguas, e o nosso cachorinho já vem com a gente, aqui, ó, é, o cachorinho gotadinho, ó, coisa linda, ó, show de bola, galera, vamos andar de entrar, então, é, ó, bora lá, que legal, que bonito que é, o Enio já está lá, ó, o Enio já está lá filmando, já foi lá em cima no mirante, foi lá no mirante? Aí, ó, já está fazendo um make-off da gravação aí, ó, olha aí, galera, ó, tem um mirante aqui, que legal, ah, que dá para fazer um, tirolesa, galera, vou dar de belo, 70 metros, que bacana, só que está proibido aqui, está fechado, mas é lá, ó, é uma tirolesa, chega lá, entra por aqui, esse aqui deve ser pago, separadamente, né, mas dá para fazer, olha que legal, que massa, galera, e no meio do mato aí, ó, descendo, que bacana, olha só a piscina, que bacana, que lindo, vai passar na pontezinha ali, dá, bacana, né, muito bacana, olha só, tá fechado, esse aí deve ser pago, deve ter horário para isso, é, deve ter horário e deve ter também, vamos caminhar lá em piscina, vamos, vamos ser certinho, vamos entrar para o lugar certo, vamos lá, usar a piscina com roupas apropriadas para banho, ó, aqui tem um restaurante, uma lachonete, né, que serve aí para a galera, olha aí, vamos descer para a piscina, atenção, piscina, tem um passinho ali, ó, piscina com profundo, ó, mas diferente é para a profundidade aqui da piscina, tá, galera, diferencia muito, olha a cachoeira, olha a cachoeira, olha a cachoeira ao fundo, galera, que loucura, vou levantar o drone daqui a pouco, aqui é onde dá para a lista, 80 centímetros, aqui é onde dá para mim, vou te explicar, a parte lá da frente é mais rasa, lá na frente vinha, lá na frente é mais rasa, não, mas aqui também é rasa, é 80 centímetros, aqui já é 80 centímetros, nesse canto, aqui é um metro, aí para cá, já vem um metro, dez, um metro e vinte, um metro e sessenta, um metro e sessenta, é, é, para esse lado, naquele canto lá, esse canto aqui, ó, as crianças até aqui dá, é, tá frio, tá frio, deixa eu ver, tá bom, tá muito bom, não, não, aqui não tem Nutelage, se não tomar banho, a gente joga, vamos lá, ó, a turma tá vindo aí atrás, tem uns quiosques ali, muito bacana também, galera, hoje é uma sexta-feira, então hoje, tá mais tranquilo aqui, mostrar para vocês, e, o legal aqui, é que, pô, o preço é muito convidativo, mas sim, eu acho que, não vou ficar enfatizando, mas, o adulto é, dia de semana é 5 reais, e final de semana é 10 reais, dia de semana é 5, e final de semana é 10, e criança acima de 12 não paga, quer dizer, criança abaixo de 12 não paga, e adulto acima de 60 não paga, então, pode disfrutar esse local lindo, aí, o legal, sabe o que que é? É que a tirolesa desce aqui, ó, olha aí, e cai direto, certinho na piscina aqui, ó, olha só que legal, tu desce lá, lá em cima da tirolesa, lá, vem escorregando, e, cai certinho na piscina, e aí sai por lá, muito bacana, galera, ó, a piscina já tá ligada aqui, as bombas, ó, que bacana, ó, vou mostrar para vocês, ó, e, agora a gente vai fazer o seguinte, galera, aqui, essa parte aqui é mais, mais funda, tá, galera, essa parte aqui é bem mais funda, tá, para vocês já saberem e ficar ligados, ó, aqui, é o final da tirolesa, é o final da tirolesa, galera, pede para não tocar no cabo da tirolesa, da tirolesa aí, ó, ela vem lá de cima, lá, que bacana, mas hoje, a princípio, não tá funcionando, tá, não está funcionando, olha que bacana, que legal, galera, olha aí, olha só isso, que legal, galera, olha só isso, que bacana, é muito massa, é muito massa, muito massa mesmo, olha aí, e vai descendo para lá, meu, muito bacana, que legal, vale muito a pena vir aqui, galera, muito a pena, a água deve estar gelada, né, não está? Ô, não te joga aí, diz que está gelada não, vou entrar aqui, ó, a prainha aqui, vou entrar que nem o Enio aqui, o Enio não é Nutella não, está gelada, está gelada, está quente, está boa, olha só que legal, gostosa, não, está gostosa, depois que tu entra, fica gostosa, vem Alice, vem botar o pezinho aqui, Alice, vem, vem botar o pé aqui, vamos lá, todo mundo vai botar o pé, todo mundo vai botar o pé na água, é isso aí, galera, show de bola, já está valendo para HTMAR para entrar agora, já estou até feliz, olha aí, olha o filmagem aí, a batida, cadê a Lúcia, olha a foto, eita, devia ter trazido as minhas boinhas de patinho, para descer esse rio aqui, eles descem com boias, aqui não, não, não é aqui, galera, só, só o parque, e visitar o parque aqui já vale muito a pena, cara, 5 reais, o parque está de parabéns, o parque está show de bola, Enio, só aqui já vale pagar tranquilamente aí, cara, tem uns 10, 20 filas, tranquilo, o parque está cuidado, tá, tem bastante atração aqui, indiferente de outros parques, que cobram 60 reais, eu vou ficar enfatizando para vocês, essa situação, porque, gente, aqui é cheio de variedade, por 5 reais, para lá, 5 reais, é só uma mini, é, o que, é um parquinho, parquinho, um restaurante, galera, é, a gente está, rodando aí pelo, a gente está vindo, veio de Santa Catarina, né, agora a gente está em Mato Grosso, estamos lá para cá, a gente passou por várias cidades, muito bonitas, né, mas, é, o que entristece, é que o turismo, se torna muito caro, hoje em dia, para, qualquer pessoa que vem aí, é, lá para cá, o pessoal vem pagando aí, de 60 reais, até para mais, para passar um dia, e olha tudo isso aqui, cuidado pela prefeitura, vê se como a coisa funciona, né, você paga, um valor, para, como é que pode dizer assim, um valorzinho para, manutenção, né, que ajuda a prefeitura, a cuidar do local, e isto que é o legal, todo mundo pode conhecer, tá, é, aqui vai ser um local, que a gente vai super indicar, para vocês, quando vir para cá, para fazer, para dar uma volta, se estiver por perto aqui, não deixe de vir aqui, tá, independente de qualquer situação, galera, vale muito a pena, tá, então, está falando, a gente entristece, porque alguns lugares, eles querem, explorar o turismo, cobrando muito caro, isso usando a natureza, como referência, e meramente, eles fazem coisas simples, na, para mexer, para, dar um, meio que conforto, para o, como é que é, para os locais, e querem cobrar, absurdos, né, aqui é um exemplo, de, um pagamento honesto, simples, e que, vale muito a pena, tá, muito a pena mesmo, tá, ó, aqui dá para bater foto, solto uma vez toda, para lá, e aqui é para bater a foto, ó, quem quiser bater foto, vamos lá, ó, vamos pegar a esquerda aqui, o vídeo pode ficar um pouquinho grandinho, galera, não se esqueça de se inscrever, meu Deus do céu, que lindo, não esqueça de se inscrever, galera, se inscreva aí no nosso canal, ajudem aí a gente também, a gente deixou aí no cantinho aqui, para vocês, no seu lado direito aí, tem um QR Code ali, que, quem quiser dar uma força para a gente aí, na nossa viagem, a gente vai ficar muito feliz, está aqui no cantinho aí, da sua TV, é só botar o celular ali, o QR Code vai ser lindo, e você pode ajudar a gente, de qualquer valor que você, conseguir nos ajudar, ajudar muito essa família, e aí a gente vai poder estar trazendo isso aqui, para vocês, olha só galera, olha só que lindo galera, que lindo, 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 olha só isso galera, meu, é uma poeira d'água aqui, olha só galera, é demais, não, demais, 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 lindo, lindo, é isso que eu falo galera, natureza, Deus dá para nós aí, é de graça, e a gente tem que cuidar, militar, cuidar, né, e poder discutir também, da celebra, olha só, que lindo, e aí, e aí galera, show de bola, olha aí, que legal, gente, o nosso fotógrafo, nosso fotógrafo, olha o make up aí, e aí, e aí, Gostou Yasmin, e aí Lúcia, que que achou? Maravilhoso, maravilhoso, valeu a pena aí, valeu a vinda, valeu a vinda, e o município, tá de parabéns, precinho justo, lugar lindo, e ó, pode vir, que vale a pena galera, deixa aí, nota 10, vale muito a pena, olha aí, e a gente ia passar batido por aqui, né Enio, mas ia passar reto aqui, se o maior pessoal falar, se o maior pessoal falar pra nós, a gente ia passar batido aqui, tá, passar batido, olha só que lindo, muito lindo mesmo, tá, sem palavras, vamos lá, vamos subir agora, tá, ó, no Miranta aqui também tem uma jaigrinha também, tá, projeto da figueira, saída para o rapel, tá, é proibido banho, cuidado, aqui não pode banhar, tá galera, agora nós vamos lá na outra, lá na frente, olha, daqui dá pra ver, não, galera, daqui a pouco eu vou levantar o drone, ó, tá lá no fundo lá, lá no fundo lá, daqui a pouco eu vou levantar o drone, o drone pra vocês, pra vocês verem essa visão, pelo, pelo outro olhar, com o drone, já deixei o drone carregando lá no carro, agora nós estamos fazendo uma passeada, passeadinha a pé, vamos lá, conhecer lá embaixo, e, depois nós vamos tomar banho de piscina, nós vamos comer um churrasco, eita, gente, obrigado, meu Deus, ó, aproveitar, não, aqui é do rapel, rapel? aqui desce do rapel, galera, aqui é o rapel, olha só, que legal, olha só, você, meu, imagina que eu descendo de rapel por aqui, gente, passando por cima da cachoeira, olha só isso, que loucura, vai, vamos fazer uma vaquinha pra pagar o rapel pro Enio, vamos? vamos? não, não é graça, imagina, aqui eu vou essa por cima da cachoeira, é, galera, vai aqui, descendo nesse cabrinho aqui, ó, isso deve ser uma curtição, imagina, cara, muito bonito, vale muito a pena, eu tô mostrando uma entrega pra vocês, não tô nem fazendo corte na gravação, a gente tá fazendo uma gravação direta, só pra você entender, é, como, como é, como funciona aqui, né, aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, ó, em baúva, qual que é em baúva aqui? centopeia, pecho, e tal, eu não vou saber ler o que é isso, centopeia, pacho, tatué, em latim, na fabricação de brinquedos, saltos de sapatos, lápis, os frutos, são muito procurados pelos pássaros, quem souber aí, mostra pra nós aí, ó, na folha grande, essa aqui, ó, quem conhecer, bota nos comentários aí, já deixa nos comentários, ó, não, é, bem de boa aqui, ó, galera vai, é, pra descer, é fácil, agora, pra subir, mas, sabe que ele não é uma, uma subida forçada, sim, mas, nós estamos inclinados, né, velho, só erros de sedentário, eu não sou sedentário, então estou de boa, perdeu um meio quilo, recupera tudo, aí galera, do saltinho agora, ó, município de Costa Rica, então de parabéns, incentivo ao turismo na cidade, e o cuidado e o carinho com os turistas, é muito bacana, tá, muito bacana mesmo, o pessoal está aqui já, vamos aí gravar, mostrar pra vocês, um pouquinho, meu, gente, vocês não tem noção, da situação, bom dia pessoal, bom dia, tudo bom, tudo bom, meu Deus do céu, gente, é impressionante, acho que na câmera não vai aparecer tão, tão bem como é pessoalmente, é muito legal, olha, a força do vento, a força do vento, deixa eu ver, ó, eu vou dar um pulo lá embaixo, você fica aí, não, não, é de ferro, ó, vou tentar mostrar pra vocês lá embaixo, é meio escorregadinho, galera, que sensação gostosa, olhem só isso, o vento que está fazendo, meu Deus do céu, olha só, como Deus é grande, gente, olha só, a natureza que linda, aqui está muito escorregadinho, olhem só isso, galera, o pessoal está descendo aqui devagarzinho, ó, pra ver um pouco mais de perto, a sensação, é impressionante, pelas câmeras, vocês vão conseguir, tem a mesmo, olha o pessoal descendo, ó, folha d'água, folha d'água, é, eu ia ter botado a GoPro na caixa de estante, pra não coloquei, porque a gente está usando um microfone externo, pra captar melhor o fom pra vocês, e olha só, a pressão do vento, olhem aqui, gente, que lindo, que lindo, olha a galera lá pra lá, já tem 24 minutos de vídeo, que eu estou fazendo pra vocês, olha, eu não consigo apertar o pausa, pra parar o vídeo, porque a sensação é muito glorificante, sabe, olha só, a força da água, isso porque, não andou chovendo pra aqui, imagina quando chove, deve ser mais, lindo ainda, aqui, aquela parte de lá em cima, que a gente mostrou pra vocês, ela cai bem aqui, a galera, é linda só, será que você consegue ver o arco-íris aqui? dá, dá pra ver o arco-íris, acho que dá, o arco-íris lá em Gênesis, diz que tudo que Deus fez sobre a terra, aparecerá o arco-íris, que é a aliança entre Deus e o homem, sobre tudo que ele fez, olha que maravilha, oi gente, que lindo, é muito lindo, muito lindo, muito lindo, e vou contar mais pra vocês, tem mais uma aqui do lado, ele vai descer, tem muita cachoeira, tem outra aqui do lado, mais tarde, eu vou levantar o drone, pra mostrar pra vocês, o quanto isso aqui é bonito, vai ser um vídeo especial pra vocês aqui, vale muito a pena vir conhecer, vamos embora lá galera, vou subir, vamos pro outro, tem que tomar cuidado aqui, é gostoso ou não é? Gente, é muito lindo, valeu muito a pena ter vindo aqui, o show de bola, vou subir de fininho, o que não é lindo, é isso aqui, a galera jogando bicho na natureza, isso eu fico brabo, muito brabo, mas não vai estragar a nossa diversão, olha aí galera, olha só o vento que ele faz, majestoso, é lindo, 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 eu vou achar que a gente está empolgado aqui na gravação, mas a Jojo também está ali, ela está muito feliz, chegando aqui em cima, olha aí, eu vou parar, eu vou parar aqui pra mostrar, só fazer umas fotos pra vocês, e já mostro as fotos pra vocês, beleza? vamos lá, vamos lá, o Enio e a Lúcia lá se divertindo, um filmando o outro, parece duas crianças, impressionado com a cachoeira, que felicidade ver isso, olha lá, olha lá, por mim, eu ficaria aqui pra sempre, só olhando essa cachoeira, é né, é lindo, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e aí galera, tá indo aqui, aqui é a cachoeira do Saltinho, tá, altura 36 metros, cuidado, local perigoso, e próprio pra banho, a escada, escorregadinha com 47 graus, que é aquela escada lá embaixo, que a gente filmou, tá, estamos indo direto aqui agora, pro Salto Majestoso, eu tenho mais 47 minutos de GoPro pra vocês, e 90%, 50% de bateria, mas a gente tem agora duas baterias, pra trazer tudo isso aí pra vocês, aqui eu vou pausar a escada, pra não consumir muito espaço no cartão, e mostro pra vocês, chegando um pouco mais lá embaixo, tá bom, eu vou descer só essa escadaria, tá, estamos chegando, aonde, aonde é que nós estamos chegando, a Majestosa, não, a Majestosa é mais embaixo, tá, aqui é o Mirante pra Foto, galera, estamos chegando no Mirante pra Foto, gente, é lindo, o local vale muito a pena vocês virem conhecer, tá, a cidade de, Mirante da Ariranha, olha, tem cuidado que tem o Miranha junto com a Aranha, viu, eita, a cidade de, que eu esqueci o nome de novo, Costa Rica, Costa Rica, tá de parabéns o município, muito lindo o local, vou mostrar agora pra vocês, a outra cachoeirinha aqui, peraí, deixa eu gravar, eu tô tremendo, vai ver, faça, faça o tempo que eu vou gravar, eu tô usando, eu mandei, vai, vai, vai pra Foto, eu esqueci que eu tava gravando pra vocês galera, vamos lá, estamos descendo aqui, aqui a cachoeira já tá mais calma, depois da queda, o Mirante da Ariranha, o Mirante da Ariranha, o Mirante da Ariranha, Ariranha que que é? É um circo, parecido com a lontra, parecido com a lontra, né, será que a gente vai ter o prazer de, olha só, olha só a nascente aqui, olha só a nascente, Enio, olha só a nascente, que legal, ó galera, pra quem não sabe o que é uma nascente, olha aí, ó, que bacana, aqui ainda, tá preservada a natureza, tá preservada, na realidade o parque tá bem preservado, né Enio? Todo o parque tá muito bem preservado, tudo bem organizado em fé aqui, pra você poder conhecer e não, é, mexer na, com a natureza, né, deixar ela intacta, e olha aqui galera, chegamos, aqui é da Ariranha, olha só, uuuh, que lindo ela é esse, aqui não pode filha, aqui já tá mais calmo, aqui já tá mais calmo galera, olha aí, que linda a imagem, a Lúcia tá impressionada ainda, tá impressionada ainda galera, eu tô querendo pular, não pode, acabei de falar que a natureza, tá sendo preservada aqui, é proibida, beleza galera, bora lá, vamos lá pro outro local, muito bonito também, aqui é gostos, aqui você queria gostosinho ficar aqui na beira de Enio, aqui ó, aqui já era gostosinho ficar, olha o galho, olha os galhos aí, vamo lá, subindo de volta, chegando lá em cima, eu paro o vídeo pra mostrar pra vocês, essa aguinha aqui ó galera, vou dizer pra vocês tá, olha, deixa eu ver aqui, tira aquelas galhos aí, da em cima lá, cara, a água tá quente cara, essa água tá quente, a água tá quente, vamos limpar, vamos limpar a nascente ali, olha ali, a água tá quente, a água que sai do chão, a água que não tá fria, ela tá morna, olha só, que legal, o que que foi ali, a Lizy, a Lizy quer botar a mão, olha só, não, a água que sai do chão, é bem morninha, olha só ali, ele pega uma conchinha de água, e bota na minha mão, muito legal, água bem morninha, bota a mão ali, pode ver, tá morninha, que legal, que legal, mas é, vem a Lizy, vem a Lizy, uma nascente, mais sossegada a Lizy, olha, essa aqui dá pra se, dá pra fazer uma terma já, pra te seguir, tão quentinha que é, vamos lá, vamos seguir essa escadaria, vamos lá pro salto majestoso, vamos lá galera, a GoPro tá desligando, eu não sei porquê, mas, vamos tentar aí, a gente tá com a caixinha estanque, porque a nossa GoPro, tá com a borrachinha do, de vedação aqui, o problema, ela é uma Hero 8, já é a prova d'água, não precisa da caixa estanque, mas, a gente trouxe pra vocês, eu vou colocar só depois, lá pra vocês tá, a gente por enquanto, tá usando um sistema de, microfone com condensador, que é um kit que vem pra ela também, pra vocês poderem ouvir um pouquinho melhor, os áudios, que não tem problema, lá na piscina, a gente conseguia ver uma queda, não é essa, não é essa queda, agora, agora, a gente vai ver a outra, que é essa água que desce aqui, é o que vai nos compreender, agora é o pico, agora é o salto majestoso, tem mais ainda descida aqui, tem mais uma descida aqui, mas vai dar no riozinho ali ó, vai dar lá naquela, onde que a gente teve ali ó, vai no celular travou, travou filha, travou, aí a Gemma tá travando, eu tô carregando muitas coisas, muitas coisas, e aí, pra quem for ver do dia de hoje, vai tá laminado, nem vai aparecer o negocinho, eu faço direto já, essa aqui sai lá em cima, na tirolesa, essa trilha, retorno pela trilha da cutia, olha aqui ó, é, voltamos por aqui então, vamos para o salto majestoso, Gemma, a Gemma vai gravar, não posta direto agora, agora cuida, segura, tá gravando já? olha aí, as imagens, até a GoPro resolver dar problema, ficar desligando, mas, continuamos aqui, na ida, vamos lá, farinha seca, albizia, albizia neopoides, neopoides, utilidade, na fabricação de forros, brinquedos e lápis, é tudo nome latim, é, vamos lá, subindo para o pico máximo, ou descendo para o pico máximo, ou indo para o pico máximo, tem amor, preparada? eu tô abrindo a boca, ó galera, tem mais uma entradinha direita à esquerda aqui, mais um com a esquerda aqui, é que é passagem máxima na ponte, vocês passaram a ponte? para lá, não passa, vai até o meio, é máximo 10 pessoas, dá para ir até o final, tá firme? tá firme, tá firme, tá firme, tá firme, tá firme, vocês estão aqui, então tá tranquilo, ó devagarzinho, vamos lá, galera, eu tô com medo, eu tô, vai devagarzinho, galera, vai, 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 vai de passado, vai de passado, vai de passado, vai de passado, vai de, eita, nós galera, será que você aguenta? será que aguenta nós tudo aqui gente? é uma passagem máxima de 10 pessoas, a gente tem 7, tem 7, mas aí eu aqui vale para o 2, eu vale para o 2, eu vou ver como é que eu estou andando aqui, vem, ó, é, 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 vocês estão preparados? vocês estão preparados para ver isso? olha só, Vê, Pai, do, Céu, olha só isso galera, meu Deus, gente, a poeira d'água com o vento está chegando aqui, olha só isso gente, é impressionante, impressionante, impressionante isso, olha lá a tirolesa, a tirolesa, olha lá em cima galera, olha só, olha só, gente, olha, a gente está maravilhado, maravilhosamente agradecido por ter, vindo aqui conhecer a cidade, vale muito a pena, olha, é, nota mil, e depois nós vamos lá na frente lá, a de roletão em cima, ó, a noite já está lá, olha, eu vou tirar uma foto aqui para vocês, olha lá, vai lá, vamos bater uma foto aqui, olha, muito bacana, olha lá, vou bater uma foto aqui para vocês, essa ponte balançando galera, espirito santo, olha que saiu ali, o que saiu ali, saiu um bichinho ali, o que saiu um bichinho ali, o que cobra era um passarinho, sai algum bicho daqui ó, passa lá para cima lá, não deu para ver, se era macaco, mas estava aqui embaixo, saiu um bichinho, estava bem aqui ó, vamos lá galera, rouba aqui para você sentar, eu estou vendo se não tem aranha, minhas pernas estão tudo bamba, galera, deixa as pernas tudo, pensa né, gente eu estou treinando, olha o Enio correndo lá na ponte, olha lá, olha lá, corre, corre, vamos seguir para o nível master, como é que a gente vai dizer o nome, não é o máximo, super mega ultra hiper mega ultra, mas de forma profe 25 max, caraca velho, e também outra, mega hiper mega, ultra mega, divertido, acho o erro da foto, tem que editar, olha que linda foto, olha que linda foto, com linda, minha mulher diz que eu sou um super, um super, um super mentiroso, Vamos embora, olha que assalto majestoso galera Desculpa filho, 64 metros, passarela escorregadinha, cuidado hein Gente hein, cuidado na passarela, sempre firmando a mão Que agora o bicho vai pegar, olha só Eu vou filmar aqui de baixo pra vocês Vou filmar aqui pro baixo, aqui pro canto Depois vocês vão ficar com as cenas lá de cima do drone, tá? Gravando aí pra vocês o salto majestoso, tá? Por enquanto nós estamos aqui na trilha do deck Olha lá Olha aí galera Eita Como foi? Onde? Ah é o passarinho galera, aqui ó Vem aqui ó Olha ali Olha ele tá vindo aqui, ele tá vindo aqui, ele tá com um negócio de um bicho Olha lá Gemily É, olha lá Ele deve tá com algum filhote por aqui Vamos lá, deixa a natureza aí, seguir seu rumo Olha só gente, que lindo Que lindo Deixa passar, deixa passar, deixa passar, deixa passar O que que a gente não faz com um histórico pra vocês, é só Olha só gente Meu É muito Gente, parece que não é verdade Parece É muito impressionante Jesus Olha o Lerner lá bateu a pôr C서리�a A pica para esse lado vai! é a City House Lake House pra vocês vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai eeeey olha a praia que eu estou indo Jamie Lee é a típica lá na frente gente, olha de escrever isso aqui pra vocês não tem palavra eeeey 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 olha só isso aqui eeeey 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 olha só gente é proibido tomar banho aqui tá galera proibido imagina a água vem até aqui ó a água vem até aqui ó a água vem até aqui ó olha só a folha que caiu agora lá caiu rolando ó as folhas caindo que bacana é impressionante né é impressionante né é eeeey 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 olha só isso sonhadores proibido escalar escalar em pedra e próprio para banho e profundidade de 6 metros eeeey parece que hoje fica mais tranquilo porque ela é mais forte é? aham não é lindo é lindo 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 eeeey 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 Amém. 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 Olha aqui, olha que eles fazem, olha pra comer os bichinhos Vamos lá Tem que olhar pra mim Tem que cuidar, cadê? É Olha lá, olha É o Aracuã E assim, devagarinho Olha, vou Que bonita Meu Deus, velho Estralou Estralou É que é um A cutia, tá subindo lá Não é a cutia, é a cutia Ali, olha Olha lá Olha que linda Olha a taca Olha aí sonhadores, já tamo aqui preparando aquele churrasco o nosso assador é o hênio o hênio vai fazer aquela card pra nós e o pai foi, olha, falo pra vocês o pai foi subir o drone no meio de um monte de chave, no monte de cachoeira ele vai subir o drone, viu? vocês estão vendo o tubarão? Cadê? não lá, achou olha esse aqui junto o que o papai vai fazer, Alisson? ele vai voar tá suja essa câmera eu ia falar que ela tem que poupar bateria que tem pouca coisa, tá? vocês fiquem agora com imagens aéreas e aí 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 olha a cara de quando tomou tererê gostosa nunca tomou aaaah oi galera olha o que nós já estamos montando aqui olha aqui, ó vai sair um uma pelanca uma pelanca uma pesteca olha só olha aqui, ó do jeito que o jeito que eu gosto do jeito que o como é que a artéria gosta olha aqui, ó tá bonita galera, tá? olha aí hoje se passar fome é porque não tá com fome porque se disser que tá com fome o cara tem que ganhar uma surra olha aí que legal e depois nós vamos pra onde? pra piscina oh meu Deus do céu olha aí, ó o Enio já acendeu o churrasqueiro hoje o piloto da churrasqueira, o Enio é comigo, meu hoje ele vai pilotar tem a carteira, tem o diploma tem tudo que certifica de aqui não é gaúcho de apartamento não, olha aí olha aí, ó é bom, é bom salgar e aí é o seguinte galera depois daqui nós vamos se jogar pra piscina e vamos se esbaldar na piscina lá, ó e vou trazer algumas cenas pra vocês bora lá agora estamos dentro da caixa estanque ninguém vai ouvir nós é sério? partiu! partiu! e acelereu feito! eeeeei galerinha o que foi? já te molhei, já te molhei vai Alice vai Alice vai Alice o que? o que é que é minha? vai 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 tá acabando aqui o cartão vai 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 vai! ei galerinha! que burro! que gelado! vamos dar pé pra cima? deixa eu te dar um jogador vai aí... dá um per касõelo é isso... ...enção piloto Vai, faz chua, faz chua! Faz chua, faz chua! Faz a boca! Eeeeh! Vai, vai, vai! Vai, vai! Não, 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 não. Se inscreva no canal. 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 Parque Natural Salto Sucuriu. Muito legal. Super recomendado, gente. Vale muito a pena vir, tá? Obrigado, galera? Foi demais, gente. Agora, vamos lá. Vamos lá. E aí, tá? E aí, tá?